Respe aqui e faço assim meu querer Sou teu José, sim teu José e nada mais Eu tão simples, tão pequeno, um carro inteiro e nada mais Mas que Deus olhou pra mim e escolhi-lo pra ser pai do filho seu Respe aqui e faço assim meu querer Sou teu José, sim teu José e nada mais